Olá, isso mesmo, olha só, a cena por aqui já é bem diferente dos primeiros dias da campanha de vacinação, quando a gente viu aquela fila enorme ali, porque os idosos tiveram uma grande adesão à campanha. O movimento tá mais tranquilo, eu vou conversar aqui com a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Poliana Braga. Isso significa que a procura tá baixa ainda, vale fazer o convite pro pessoal. Conta pra gente, Poliana. Vale fazer o convite, né? Uma vez que, apesar de que a nossa cobertura vacinal de uma forma geral não está ruim, né? Nós estamos com 71% de cobertura vacinal, essa cobertura quando a gente estratifica por grupos prioritários, ela está bastante heterogênea. Então os idosos nós ultrapassamos 100% de cobertura vacinal, em compensação as crianças, por exemplo, que já tem mais de uma semana de vacinação ainda, estamos com 15%. Neste momento estão sendo vacinadas pessoas com 50, 59 anos, se não me engano, e professores também, né? O último grupo que foi incluído foram os adultos de 55 a 59 anos e os professores que entraram ontem, né? E na semana anterior foram incluídas as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. As mulheres que deram à luz até 45 dias. As gestantes, embora no estado de Goiás nós já vínhamos vacinando elas desde a segunda fase, né? E as pessoas com deficiências. No entanto, a gente permanece vacinando aqueles que ainda não se vacinaram e fazem parte do segundo grupo, que são os doentes crônicos, Força de Segurança e Salvamentos, Caminhoneiros, Motoristas e os da primeira fase que ainda não se vacinaram também. Esse grupo de 55 a 59 anos é um grupo novo. Está tendo uma boa adesão? Nós estamos com 40% de cobertura vacinal, até que está tendo uma procura, está tendo uma adesão por parte desse grupo. É um grupo que vinha reivindicando, né? Entrar no grupo prioritário já há algum tempo e esse ano eles foram contemplados. Mais de meio milhão de pessoas podem se vacinar em Goiânia. Até agora, 337 mil tomaram essa vacina. Os postos de saúde continuam abertos para todos os grupos? Sim, todos os grupos, né? Então, a partir do momento que terminou a primeira fase, iniciou a segunda, a gente permaneceu vacinando a primeira. E agora, já na terceira fase, todos que fazem parte de qualquer um dos grupos prioritários estão sendo vacinados. Todas as unidades de saúde têm a vacina disponível. Agora, a gente está num período onde o frio está chegando, as doenças respiratórias aumentam. Reforça a importância de se tomar a vacina contra a influência, já que a gente ainda não tem uma para a Covid, né? Que é o nosso maior problema no momento. Então, esse período do ano, ele é muito propício para a circulação dos vários vírus respiratórios. Lembrando que os sinais e sintomas dessas doenças, elas são bem semelhantes, a forma de contágio também. A diferença é que para a influência, nós temos a vacina. E é uma vacina extremamente eficaz e nós só controlamos a influência no país devido às ações de vacinação. Então, enquanto ainda a gente não tem a vacina do Covid-19, vamos proteger contra os outros vírus respiratórios, até para diminuir essa sobrecarga dos serviços de saúde e colaborar no diagnóstico diferencial da doença. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente lembra que a campanha vai até o dia 5 de junho. Os postos estão abertos aí para todos os grupos prioritários. Eu volto com você.